Olá, eu sou André, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e não esquecer de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar essa playlist incrível do livro e segredos que vão mudar a sua vida. Durma e fique rico. Quando for dormir à noite, pratique a seguinte técnica. Repita a palavra riqueza com calma, tranquilidade e sentimento. Faça isso várias vezes como uma cantiga de ninar. Acalente-se para dormir apenas com essa palavra, riqueza. Ficará surpreso com o resultado. A riqueza vai fluir em avalanches de abundância. Este é outro exemplo do poder mágico do subconsciente. O direito de ser rico Todo mundo tem o direito de ser rico. O ser humano está aqui para levar uma vida de abundância e ser feliz, radiante e livre. É conveniente, portanto, que tenha todo o direito necessário para levar uma vida plena, feliz e próspera. O indivíduo está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se, espiritual, mental e materialmente. Tem o direito inalienável de se desenvolver de forma plena e de se expressar em todos esses campos. Deve-se cercar de beleza e luxo. Por que se contentar apenas com o suficiente para viver quando é possível destrutar das riquezas do subconsciente? Nesse capítulo, pode-se aprender como fazer amizade com o dinheiro e ter sempre algum excedente. O desejo de ser rico é um desejo para uma vida mais plena, mais feliz e mais interessante. Trata-se de uma necessidade cósmica. Não é apenas bom. É muito bom. O dinheiro é um símbolo de troca. Significa não apenas a liberdade de querer adquirir, mas também beleza, luxo, abundância e refinamento. É meramente um símbolo da saúde econômica da nação. Quando o sangue circula livremente pelo corpo, o indivíduo mantém-se saudável. Quando o dinheiro circula livremente na vida do indivíduo, ele se mantém economicamente saudável. Quando as pessoas começam a acumular dinheiro e a guardá-lo em cofres e se tornam reféns do medo, instala-se uma doença econômica. O dinheiro tomou muitas formas como meio de troca ao longo dos séculos, sal, contas e quinquilharias de vários tipos. Antigamente, a riqueza de um homem era determinada pelo número de ovelhas e bois que possuía. Agora usa-se a moeda e outros instrumentos negociáveis, uma vez que é muito mais conveniente assinar um cheque do que carregar algumas ovelhas para pagar as contas. O conhecimento dos poderes do subconsciente é um meio para alcançar a estrada real em direção à riqueza de todas as espécies, espiritual, mental ou financeira. Aquele que estuda as leis da mente acredita e sabe que, independentemente da situação econômica, da flutuação do mercado de ações, de depressões econômicas, greves, guerra e outras condições ou circunstâncias, terá sempre recursos, não importa a forma que o dinheiro adquira. A razão para tal é que, ao transmitir a ideia de riqueza para seu subconsciente, o indivíduo passa a receber uma provisão constante onde quer que esteja. Ele convenceu somente que o dinheiro fluirá livremente para sempre, em sua vida, e que haverá sempre algum excedente. Mesmo que ocorra um colapso financeiro no país, num futuro próximo, e todas as moedas atuais percam o valor, como aconteceu com o marco alemão após a Primeira Guerra Mundial, esse indivíduo ainda atrairia riqueza e seria atendido em suas necessidades, não importa a forma assumida pela nova moeda. Por que você não possui mais dinheiro? A medida que avança nesse capítulo, o leitor provavelmente ao dispensar merece um salário maior do que receba atualmente. Acredita-se que a maioria das pessoas não é remunerada de forma adequada. Um dos motivos de não terem mais dinheiro é por condená-lo, seja em silêncio ou abertamente. Referem-se ao dinheiro, como ouvir o metal, ou com frases como o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Outro motivo para não prosperarem é o fato de terem um sentimento subconsciente, sorrateiro de que há alguma virtude na pobreza. Esse padrão subconsciente pode se dar devido à educação na infância, superstição, ou pode ter sido baseado em uma falsa interpretação das estruturas. O dinheiro em uma vida equilibrada Certa vez um homem disse ao autor Estou quebrado, não gosto de dinheiro, pois é a origem de todos os males. Essa declaração é bem representativa de uma mente neurótica e confusa. O amor pelo dinheiro, única e exclusivamente, faz com que o indivíduo se torne desequilibrado e desajustado. O homem está aqui para usar seu poder ou autoridade com sabedoria. Alguns homens anseiam por poder, outros por dinheiro. Se ajustar seu coração na direção exclusiva do dinheiro para adquirir riqueza e falar dinheiro é tudo o que quer e vou direcionar minha atenção para fazer dinheiro, é só o que importa. O indivíduo vai conseguir obter dinheiro e conquistar uma fortuna, porém, não deve se esquecer de que está aqui para levar uma vida equilibrada. É preciso satisfazer também a fome de paz, de espírito, harmonia, amor, alegria e saúde perfeita. Fazer do dinheiro um único objetivo é simplesmente uma escolha errada. Aquele que achou que era tudo o que queria acaba descobrindo, depois de todos os seus esforços, que necessitava também de outras coisas além do dinheiro. Desejava também encontrar uma expressão verdadeira para os seus talentos ocultos. Um lugar real na vida, beleza e a alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso de outros. Com o aprendizado das leis do subconsciente, o indivíduo é capaz de ganhar um milhão de dólares ou muitos milhões se desejar e ainda ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita e a expressão ideal de seus desejos. Pobreza é uma doença mental. Não há virtude na pobreza. Trata-se de uma doença. Como outra qualquer. Se uma pessoa não se sente bem fisicamente, pode achar que há algo de errado com ela. Poderia então buscar ajuda e tomar uma atitude em relação à sua condição imediatamente. Da mesma forma, quando alguém não tem dinheiro circulando com constância, é porque tem algo de muito errado em sua vida. A necessidade do ser humano em relação ao princípio da vida tem uma orientação para o crescimento, a expansão e uma vida mais abundante. Ninguém está aqui para viver em um casebre todo esfarrapado e com fome. Todos devem ser felizes, prósperos e bem-sucedidos. Por que nunca se deve criticar o dinheiro? Remova na mente todas as crenças esquisitas e supersticiosas sobre o dinheiro. Nunca se deve referir seu dinheiro como algo maléfico ou sujo, pois ao fazer isso pode-se fazer com que o dinheiro criasse-se e voe para longe. É importante lembrar que tudo aquilo que se condena será perdido. Não se pode atrair aquilo que se critica. Adotar a atitude certa em relação ao dinheiro Aqui está uma técnica simples a ser usada para multiplicar dinheiro. É só repetir as afirmações a seguir várias vezes ao dia Gosto de dinheiro Amo o dinheiro Eu uso com sabedoria De forma construtiva e justa O dinheiro circula constantemente em minha vida Eu uso com alegria e ele retorna a mim multiplicado de uma forma interessante Isso é bom, muito bom O dinheiro flui em minha direção em avalanches de abundância Eu o uso apenas visando ao bem E sou grato pelo meu bem-estar e pelas riquezas da minha mente Como atrair o dinheiro que necessita Há muitos anos o autor desse livro encontrou um jovem na Austrália Que queria se tornar médico ou cirurgião Mas não tinha dinheiro para cursar uma faculdade O autor explicou-lhe como uma semente depositada no solo Atraia para si tudo o que era necessário para se desenvolver E que tudo o que ele tinha de fazer era aprender a lição da semente E depositar a ideia exigida em seu subconsciente Para custear suas despesas Esse brilhante jovem limpava os consultórios dos médicos Lavava as janelas e fazia pequenos reparos Contou que toda noite, quando se deitava Visualizava em sua mente um diploma de medicina Pendurada em uma parede Com seu nome escrito em letras grandes e em negrito Ele costumava limpar e polir os diplomas emoldurados Nos consultórios médicos Onde trabalhava Portanto não foi difícil para ele gravar a imagem de um diploma Em sua mente e desenvolvê-la ali Os resultados foram alcançados devido a persistência da imaginação mental Todas as noites durante cerca de 4 meses A consequência dessa história foi muito interessante Um dos médicos se afeiçoou a esse rapaz E após treiná-lo na técnica da esterilização de instrumentos A aplicação de injeções hipodérmicas E outros serviços de primeiros socorros Empregou-o como assistente técnico em seu consultório Esse médico mais tarde mandou-o para uma escola de medicina E financiou seus estudos Hoje esse rapaz é um importante médico em Montreal, no Canadá Descobriu a lei da atração por meio do uso de seu subconsciente da forma certa Ele fez uso de uma lei antiga que diz Ao ver o objetivo, encontra-se os meios para realizá-lo O objetivo nesse caso era tornar-se médico Esse jovem foi capaz de imaginar, ver e sentir A realidade de ser um médico Viveu com essa ideia, sustentou-a, nutriu-a e amou-a Até que por meio da sua imaginação Ela penetrasse as camadas do subconsciente E se tornasse uma convicção Dessa forma atraindo para si o que fosse necessário Para a realização do seu sonho Por que alguns indivíduos não conseguem aumento de salário? Aquele funcionário que trabalha em uma empresa de grande porte Que se ressente por achar que não ganha o suficiente Que se sente pouco valorizado E acha que merece um salário melhor e mais reconhecimento Na verdade está desfazendo subconscientemente os laços que o unem à empresa Com isso, ele coloca em prática a lei da ação e reação Que pode obrigar o superintendente ou gerente a lhe dizer Temos que deixá-lo ir embora De fato, ele próprio está a ponto de se demitir O gerente é apenas um instrumento através do qual O próprio estado mental negativo do funcionário é confirmado Nesse exemplo da lei da ação e reação A ação é o pensamento e a reação é a resposta do subconsciente Obstáculos e impedimentos no caminho da riqueza Quem nunca ouviu uma ou outra pessoa dizer Fulano é um vigarista, cicrano não vale nada Ele ganha dinheiro desonestamente Ele é um impostor Ah, quando o conheci, não tinha onde cair morto Ele é um vigarista, um ladrão, um trapaceiro Ao analisar quem fala desse jeito Descobre-se que se trata de uma pessoa Que geralmente está passando por problemas Ou sofrendo alguma dificuldade financeira ou física Talvez seus antigos amigos de faculdade Tenham sido bem-sucedidos e a superado profissionalmente E agora ela se encontra amarga e com inveja do progresso deles Em muitos casos, essa é a causa de sua depressão O pensamento negativo em relação aos colegas de classe E o fato de condená-los afastam a saúde e a prosperidade Para a qual reza Além de fazer com que desapareça Ela acaba condenando aquilo para o que reza A reza, nesse caso, é praticada de duas maneiras Por um lado, a pessoa afirma A riqueza está fluindo para mim agora E para o outro, silenciosamente Ou em voz alta afirma Fico ressentida com a riqueza de fulano É importante que as pessoas percebam A riqueza dos outros como motivo de alegria Proteja seus investimentos Aquele que busca o bom senso no que diz respeito a investimentos Ou que esteja preocupado com suas ações ou títulos Deve afirmar com tranquilidade A inteligência infinita rege e supervisiona Todas as minhas transações financeiras E, portanto, qualquer coisa que eu fizer Prosperará Após fazer isso com frequência É possível constatar uma melhoria nos investimentos E, além disso, proteger-se contra perdas Quando for indicado vender seus títulos ou ações Antes que alguma perda provoque prejuízo Não se pode obter algo em troca de nada Em grandes lojas, a gerência contrata Seguranças especializadas em lojas Para evitar que pessoas roubem artigos Eles flagram todos os dias Várias pessoas que adquirem algo Sem ter que pagar nada Todas essas pessoas vivem na atmosfera mental De carência e limitação E roubam a paz, a harmonia, a fé A honestidade, a integridade A boa vontade e a confiança de si próprios Além disso, atraem para si Todas as formas de perda Como perda de caráter, prestígio Estatus social e paz de espírito Essas pessoas não têm a fé como fonte de recursos E a compreensão de como funcionam suas mentes Se exigissem mentalmente dos poderes do subconsciente Reivindicassem que fossem orientados Em direção à verdadeira expressão de seus desejos Encontrariam trabalho e suprimento constante Para suas necessidades E consequentemente Se adotassem a honestidade A integridade e a perseverança Conquistariam a boa reputação para si E para a sociedade em geral Encerro por aqui esse vídeo Aguardo você ao meio dia Aqui no canal Até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau